Só antes, eu queria trazer aqui uma reflexão sobre o dia de hoje, que é 7 de abril, é dia do jornalista. Só que a gente ultimamente não tem muita coisa para comemorar, não. A gente sabe que aqui no Brasil, por exemplo, segundo o levantamento da Federação Nacional dos Jornalistas, é o país que mais morreu jornalistas de Covid-19. Foram 69 jornalistas mortos entre abril de 2020 até o mês de março de 2021. E também a violência contra os profissionais da comunicação aumentou no ano passado, dobrou, aumentou 105%. Foram 428 casos de ataques contra a imprensa. A gente também tem aí a informação, também da FENAG, que 152 casos foram ataques contra a credibilidade da imprensa. E o presidente da República, Jair Bolsonaro, encabeça essa lista, ele fez 142 destes 152 ataques. Então é importante a gente, eu, a Rose, a Zé, que a gente é alvo frequentemente de críticas mais ácidas, às vezes já ultrapassando a barreira do respeito, já não são mais críticas, já não são mais opiniões, são ataques. É sempre bom a gente relembrar um pouco a função do jornalista e principalmente nesse momento de pandemia. É a nossa função trazer a verdade, por pior que ela seja, por mais incômoda que ela seja, porque a gente sabe que tem muita gente que prefere acreditar nas fake news, acreditar nas mentiras que rolam nas redes sociais, do que acreditar no que um jornalista está falando. A gente também precisa lembrar que a nossa função como jornalista é furar a bolha, falar com as pessoas para mostrar para as pessoas que existe um mundo ali fora, que não é só o que está naquelas redes sociais, que ela segue no WhatsApp dela, existe mais coisa no mundo além do que aquilo. E também a nossa função é lutar pela liberdade, entre elas a liberdade de imprensa, que é um dos pilares da nossa democracia. Então, força e coragem para todos nós jornalistas e mais do que nunca é preciso estar atento e forte. Rosa e Zezé, vocês que são inspirações para mim, feliz dia dos jornalistas para vocês. E aí, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa aí no debate? Não, está tudo ok. Martão, obrigada, obrigada mesmo e parabéns aos jornalistas. Vamos embora, gente. Você sabe que eu nem sabia que hoje era dia de jornalista. Eu comecei a receber e falei, pô, gente, eu nem sabia disso, mas vamos embora. É.